Morar em um ônibus no Tocantins tem sido surpreendente e nesse episódio teve mais paisagens naturais belíssimas um pouco de adrenalina e um desastre na cozinha sem esquecer dos afazeres da vida real que muitas vezes em uma casa com rodas acabam sendo mais trabalhosos Bom dia família! Acordamos aqui na cidade de Rio da Conceição no Tocantins e depois de vários dias dormindo só estacionamento e posto de gasolina porque aqui no Tocantins ainda não tem muita opção para motorhome a gente por sorte veio aqui para essa cidade porque a gente estava doido para encontrar um lugar tranquilo para ficar e encontramos um lugar muito gostoso que é o Chalés Beatriz e além dos chalés que eles possuem para alugar eles também adoraram a ideia de começar a receber motorhomes já possuem espaço bacana aqui e inclusive estão querendo ampliar e é claro que não podíamos deixar de aproveitar que temos energia e água à vontade para lavar nossas roupas, nosso tanquinho as crianças estudaram bastante, a gente trabalhou e aproveitamos para nadar no riozinho que passa aqui na propriedade uma delícia esse riozinho só que como para chegar nos principais pontos turísticos daqui as estradas são bem ruins nessa época de seca é muita areia, areia muito fofa a gente achou melhor deixar a nossa casinha estacionada que ela está muito bem estacionada no quintal muito gostoso e conhecer os lugares junto com as agências JB Turismo e Desbrava Eco Tour vamos deixar mais detalhes aí na descrição do vídeo para vocês agora a gente está passando aqui vendo do nosso lado a vegetação de veredas e esse tipo de vegetação ele é caracterizado por pés de buritis e por moitinhas então essa é a característica dessa paisagem de veredas o interessante é que sempre que a gente vê essa paisagem aqui com vários pés de buritis isso indica que o lugar tem água no solo então se você vai lá perto do Buriti e cavar você logo vai conseguir encontrar água paramos agora para conhecer aqui a Lagoa da Serra e esse daqui é um dos principais cartões postais de Serras Gerais pastor alemão não, pastor vira latão isso sim, olha a cara de vira lata é, pastor alemão, pastor latão tem bolzinho para jogar futebol e essa noite aqui para nossa surpresa fez frio no Tocantins a gente olhou no termômetro estava a 16 graus mas imagino que de madrugada deve ter chegado uns 15 graus e estava bem frio e agora de manhã está bastante vento, ventando muito está dando difícil de dar coragem de entrar na água mas a gente acha que já vai voltar a esquentar aqui vamos esperar um pouquinho, as crianças estão brincando na areia esperar um pouquinho para mergulhar é gostoso? que fome que deu né filha você não está com frio não? meu Deus, está muito vento né? não está gelada a água não? não nossa, corajosa eu treino no meu rio quem treino no rio? o rio quente? é, eu juro essa mamãe está focado o papai aqui ó voltando aos treinos uma paisagem dessa eu não estou só eu não vou cair ninguém pega tá bem pegando? peraí, espera do mergulho estou cuidado que está diminuindo o vento aí ó Mas parece que ficou até mais quente a água né, tem que dar uma parada ó, aproveitar E agora vai vencer, e vai no já, nossa que frio, quem diria que ia estar com frio no Tocantins, hein? Nossa, tá bem gostosa a água até viu, só na hora que entra, mas agora tá, não dá boa? Tá horrível, é fogo bem E a gente tava passando por uma plantação de seringueira e o Guia tá explicando pra gente né, Como que é feito, a gente achou muito interessante a história, então nós vamos parar Eles fazem uma lasca né, eles cortam um pedacinho da árvore, colocam um balde e deixam ali E fica caindo o líquido dela e é disso que vão fazer o latex, é muito incrível, muito interessante E ela não morre, depois de um tempo eles vão fazendo um corte em cima, deixa lá alguns dias Depois faz outro corte embaixo, vão descendo o balde, daqui a pouco, daqui uns 5, 10 dias volta lá em cima Tá seco de novo e continua o mesmo processo Já estamos de volta na nossa casa, agora eu vou fazer um omelete pra gente almoçar aqui bem rapidinho Gente, como que eu vou virar isso daqui agora? Olha, tá pesado, olha o tamanho Vou tentar jogar pra essa Ixi, calma aí, não tá dando certo não, deixa eu jogar pra cá, calma aí Deixa eu soltar aqui Papai é craque né, em virar Mas dessa vez tá difícil Conseguiu Opa, calma que eu não virei ainda Vamos ver se o omelete do papai ficou bom Vê se tá provado aí gente Já provou? Gostou? Olha como tá fofinho, olha só Hum, tá muito gostoso Muito bom E levinho né Vou provar Tá quente? Vou ver mais Tá aprovado Kaique? Sim E agora já estamos aqui preparados, todo mundo de manga longa Que foi recomendado pra atividade que a gente vai fazer agora E nós vamos fazer um boia-cross aqui no rio Manuel Alves Preparados? Sim Sim Estão com medo? Não Não? Será que é radical esse boia-cross? Eu acho Você acha? A expectativa é essa né É Nossa, foi feito sob medida pra ela Puxa aí pra Tata Vai Tata, leva uma Força Aê Assim ó Tata Ó E a descida de boia-cross Ela começa aqui na cachoeira do cavalo queimado E a história dessa cachoeira O porquê desse nome Dizem que é porque na época lá dos colonizadores Tinham os índios aqui nessa região Que habitavam aqui antes né Da colonização E aí os colonizadores tinham ali um curral de cavalos de madeira E os índios ficaram revoltados com essas tentativas aí de colonização E botaram fogo ali E por isso ficou esse nome de cachoeira do cavalo queimado Agora vamos lá Começar a aventura E o percurso tem quatro quilômetros e meio E tem nível um e nível dois Aí durante o trajeto nós vamos ver Pra que lado nós vamos Pro um, pro dois Vai dependendo da adrenalina aí da turma aí Preparada filha? Sim O pézinho pra cima acho hein Mas esse daqui é Assim Eu não tinha jeito de fazer Tá com medo Tyler? Não Não? Não? E aí como foi essa primeira? Gostou? Foi fraca? Você tá muito radical É bem gostoso né Vai dormir Tá bom hein E as crianças são sempre as mais radicais né Nas trilhas Em tudo eles querem sempre na frente Olha lá Tô lá na frente E os velhos aqui atrás Eu não consigo sair do lugar Tô encalhando Tô encalhando aqui Já me passaram Olha lá viu Incrível E a mamãe daqui ó dormindo Tá dormindo? Nada canto arrumando E a mamãe daqui Tá dormindo Já meus braços Parece fácil mas não é não Tá dormindo É É Tô lá Vou pegar onda Não tô 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 É isso É isso Juilli Está Tá Mais fraco Gente Tô Tá fraco Ainda Está fraco E a blusa de manga comprida depois que a gente entendeu É pra gente não ficar se ralando Porque você fica remando e vai raspando aqui nessa borracha E se você não tá de camiseta de manga comprida, assa tudo Já? Cansou, Gaique? Não Agora a gente acabou de sair do rio A gente vai contornar uma cachoeira aqui enorme Essa não tem como de ser mesmo E agora nós vamos pro nível 2 Bora Igual o nível 1, que teve algumas corredeias Esse percurso aqui mesmo, a gente tem uma logística Que a gente desce um por vez Por conta de uma pedra que tem no caminho E vai precisar de um condutor ficar lá pra tá dando suporte E não deixar o atrito da boia com a pedra Que antes virava Agora a gente deixa o condutor pra evitar essa virada E aí Ai, que legal! Gostou? A gente saiu pra contornar mais uma cachoeira Que não tem como descer E essa última parte aqui Foi bem mais radical Muito, muito legal E o mais gostoso é que a temperatura da água É agradável Então é gelado Então muito gostoso E o lugar é muito lindo também Paisagem incrível Tá séria? E o percurso todo durou Mais ou menos uma hora e meia Foi muito gostoso Muito bom mesmo As crianças adoraram Querem fazer de novo? Sim! Que pique! E já estamos de volta em casa novamente O Aircross foi maravilhoso Adoramos E agora eu preciso procurar um mercado aqui Porque tá acabando nossas coisas aqui da geladeira Então eu vou lá fazer umas comprinhas aí E já volto Vou com a bicicleta do Kaique aqui, né Cacá? Ele vai me emprestar Porque o pneu da nossa bicicleta furou A gente ainda não conseguiu achar o pneu correto Pra trocar E eu agora vou lavar uma bacia gigante De roupas Das roupas que a gente sujou hoje Estão cheias de areia Molhadas Mas o bom é que a gente Quando tá num lugar que tem uma estruturinha Pode usar água à vontade Pode colocar o varalzinho lá fora Então isso aí já ajuda bastante Agora bora lá lavar roupa E essa maquininha na verdade Ela é um tanquinho E é um baita de um quebra galho Porque ela só bate a roupa Então a gente coloca Vou ter que lavar umas quatro máquinas Eu imagino hoje Você coloca a quantidade de roupa ali Que é permitida que cabe E coloca água Coloca o sabão E põe pra bater por 15 minutos Que é o máximo Depois tem que tirar a água Com a mangueirinha Colocar uma água Pra enxaguar Bate mais um pouquinho Com a maciante E torce a roupa Pra pendurar E faz isso daí Várias vezes Então não é aquela máquina automática Que já sai com a roupa Toda centrifugada Direitinho Mas pra gente na estrada É um baita de um quebra galho Não ter que lavar essas roupas Na mão aí Já ó Não adianto Opa Bom cheguei Chegou Não sei De bicicleta Uma subidona aqui pra chegar Nossa Trouxe bastante coisa Até que trouxe Achou coisas Achei Esse mercadinho tinha bastante coisa Frutas vai chegar amanhã De manhã Ah então você vai ter que ir de novo Vai ter que ir de novo Mas é uma luz Trouxe limão Tinha cebola boa O mel Ele encontrou o mel Contrei o mel Ai Kaique Até que trouxe bastante coisa Mais um shoyu Mas é caro Viu Meu carinho assim Mercado muito pequeno Não trouxe Não tinha Amanhã vai chegar As frutas e verduras Cidadezinha pequena Então acaba ficando mais caro Tem que trazer pra cá Pra vender Não tem como Assim Não é muito caro Mas é mais caro Que um mercado Uma cidade grande Pendurando as roupas Aqui no box mesmo Agora Porque esse horário Final de tarde Anoitecendo Tá com muito mosquito Mas muito mesmo Lá fora Então a gente prefere Ficar aqui dentro Quietinho Pra não ser atacado E o Ti foi no mercado Mas como sempre Esqueceu alguma coisa Importante Não tem jeito Esqueceu de trazer o pão Que a gente ia fazer Lanche agora à noite Então a gente lembrou De uma receita De pão de aveia De frigideira Que a gente fazia Quando a gente morava Lá no veleiro Porque lá no veleiro Era bem mais complicado De ir até o mercado Então a gente Sempre que ficava Sem pão Lúcia tinha Nossa queridinha Que farinha de aveia Que assim A gente É um coringa Da comida saudável A gente sempre Tem farinha de aveia Porque com ela A gente faz Um monte de coisa Panqueca Bolo E esse pãozinho De frigideira Que fica muito gostoso E vamos fazer agora E agora eu vou pôr Três colheres de sopa de água Não, não, não Você tem que pegar Aqui na colher Assim, ó A mamãe Dando um poes As três aí Quase Um pouquinho de sal A gosto Nossa, foi bastante Que gosto E agora eu vou pôr Três colheres de chá De fermento Menos salat Isso Nossa, não Acho que já tá bom Você pôs duas muito grande Não Pôs muito Essa receita Não vai dar bom não Esse pão Olha a quantidade De fermento Será que vai dar certo Isso? Vai ser fermento De bolo Meu Deus Não é mãe? Caiu muito Vamos colocar na frigideira Essa massa Não façam com tanto fermento A colher de chá É rasa, tá gente? Mas vamos ver Se vai dar certo Aqui A frigideira já tá untada Com azeite E quentinha E tampar Mas eu só tenho uma tampa Para as duas panelas Então eu vou tirar aqui Estamos cozinhando Uma mandioca também Vou tirar da mandioca E colocar aqui no pão E aí Eles têm uma Eu vou vaciar Agora Não Não é agora Daqui a pouco E pra virar Eles chamam quem? O papai Porque Se eu errar A culpa é minha Entendeu? Eles já fizeram Tudo bonitinho Ficou uma delícia Agora Minha vez Vamos lá Vamos tentar Vamos ver aqui Tá solda Essa panela Tá boa Será que eu consigo virar? Ai que medo Ai quebrou Calma Calma Quebrou o nosso pão Não acredito Tava muito leve A gente vai ser pesado Calma Tinha que deixar as más massas Pra grudar ele É, calma Pronto Tava tão bonito Tava bonito Ainda tá Deixa eu juntar aqui Viu? Agora a culpa é minha Deu pra salvar, né? E de novo Eles chamam quem? O papai Pra fazer outra tarefa Aqui Super difícil Cortar esse pão no meio Tem que rechear? Tem pra rechear Vamos tentar, né? Já cortei aqui Já tá todo quebrado Já tá todo quebrado Vamos ver aqui Agora Agora arremendar o Frankenstein Aqui Fazer o mosaico Só reclama A Kira vai ganhar o banquete também Hoje no jantar Agora eu vou fazer ele pra ela Olha lá Só falar disso Que ela já Ela já sentiu o cheiro, né? É O que você vai fazer pra Kira? É Frango com ração Tá com fome, Kira? E eu vou pôr no caldinho agora Pra Kira Hum, ela ama, né? É Um caldinho de frango na ração Olha isso Olha que delícia E depois desse dia maravilhoso Dos passeios que a gente fez E do desastre aqui da cozinha Mas o importante é que tá gostoso, viu? Ficou uma delícia esse sanduíche aqui E agora a gente vai descansar finalmente Porque a gente tá bem cansado E não percam o próximo episódio Tchau! 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 Tchau!